Falando sobre o frio, que já chegou e a temperatura vai cair ainda mais, você sabe. Por isso, mais uma vez, eu quero convidar você a contribuir com a campanha do agasalho da RIC TV Record, que ajuda a aquecer milhares de famílias carentes do nosso estado. Nos últimos anos, a meta tem sido coletar mais de um milhão de peças. E com a ajuda do povo catarinense, a gente tem conseguido. Então, nos ajude mais uma vez a ultrapassar este número. As caixas já estão espalhadas aqui na grande Florianópolis. E para saber qual o ponto mais próximo de você, acesse aí o site que aparece no seu vídeo, campanhadoagasalhoric.com.br. Faça a sua parte, sua doação vai cair como uma luva.